Ainda deve haver um terceiro, não? Tem um bot aqui Vou ver se não é Não está a curar mais, não Não Mas ele tem limite Tomem shields Alguém abriu uma porta Entrou um gajo Ele está a levar com o gajo Vou tirar mais um Preocupem com esse gajo muito Esse gajo ficou todo furado Vamos ver se não vem ninguém pela frente Que isso é que nos fura Está pronto Vou deixar um... Vou deixar um gajo aqui em baixo Não tem munições nenhuma Não tem munições nenhuma Também na merda Queres de que? É ele? Não tem munições nenhuma Não tem munições nenhuma Não tem munições nenhuma Toma, tens aqui O Champion foi credo O Champion foi credo Tens aqui? Sim Não é muito Mas é... Vira de fora Tens ali Tens aqui que devem estar ali Espera que a gente faça um erro O gajo tem que fazer que eu já estava só a zon Novo Atirar Por favor Tens aqui para o muro Tens aqui para o muro Tens aqui para o muro Tens aqui para a muro Sim, agora ficamos aqui, mas vamos. Ficamos no bunker. Está bem protegido com o gás. Já tenho mais 3 para meter. Alguém usa... Energy ammo? Vou lá meter mais gás lá em baixo. Já tenho 1. Vamos fudidos a munições. Vamos fudidos a munições. Eu tenho mais para ti filho. Toma, deve. A porta está aberta aqui à frente. Está protegido. Mais 6 segundos já meto o outro. Eu consigo ver quando eles entram e levam com o gás. Vocês não estão topados, deixem-me pôr o coiso. Deploy em saúde. Como é que vai ser? Alguém quer escudo azul? Eu não existo, não sei se... Boa. Abriram uma parte, não foi? Não, foi aqui ao lado. Põe uma de ajudas entre eles. Tem ultimo. Estão a meter aí fora? Alguém precisa de heavy ammo? Eu. Está lá dentro. Também pode ser. Olha, está aqui a armadura azul. Estão a guardar aqui. Level 2. Tem outro cara P.E.K.A. a cair. Está a gente a vir para cá. Quê? Masa, masa, masa. Olha, agora nada, agora nada. Está cheio de gás aqui, por isso. Olha, vou fazer aqui uma cena para proteger estas portas. Eles não podem entrar nelas. Nós só podemos entrar nestas duas portas mais abaixo, ok? Venham até as escadas, que é mais fácil. Eles já estão a levar com gás. Vou começar. Vou lá, vou começar. Já está lá mais um gajo. Elas vão-se foder todos. As portas estão bloqueadas, ok? Eles não conseguem entrar na... Devem estar a fugir assim, foda-se. Eles deram uma... Que tá? Que cheio. Que que é? Tô a ferrar um gajo. Bem, estás todos foda-se na boca agora. Tá na vida este gajo. Estão todos low, estão todos low, bora, bora, bora! Batei um. Tenho de puxar vocês. Está um gás lá fora. Eles estão com o gás grande. Estão todos fodidos. Tens de dar pressão agora? Sim, tens de matar a minha cara. Estou mais um. Estão lá fora. Não consigo vê-lo. Estão rodando. Eu só tenho EVM. Alguém tem item para mim? Não tenho medics nenhum. Estão todos. Vem a outra. Vamos bossar antes que venha aqui gente. Ver o que é que se passa. Vamos lá para dentro. Passos, passos, passos. Entra. Está aqui cheio de armadilhas. Vou ficar para dentro. Estão para dentro. Já parto e sai. Eles vão fazer luta essa merda toda. Espero que não tivesse aí muitas ganhanadas. Já estão a levar com gás. Estão a levar com gás. Deve ser no meu time, mano. Baza daí, baza, baza. Estão a levar com gás. Deixem as portas assim como estão, ok? Estão a comer com gás de canelho. Acabei com escudo de um gás. Estão a levar com gás de canelho. Estão a levar com gás. Não, eles bloquearam gás. Direito ao gás. 103 103 103 Sai, sai, anda ai Teste de dar press Teste de dar press Cuidado Vem cá para dentro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Drone Cuidado, cura, cura Cuidado mano, não te metas ai à toa Caralho pá, eles são todos furados, nós temos de entrar Caralho, temos de deixar de ser puxas neste jogo Eles recuaram acho Claro que recuaram E agora curam-se todos e fodem Nós não temos nada Eu matei um, matei um todo E ele lá fora tem o res Precisa de shields Eles não estão a entrar, ainda está lá um gacho Eles estão a entrar agora, estão a entrar agora Olha eles foram dar a volta Eles foram dar a volta, é lá de baixo Lá de baixo Não tem o ammo Lá à frente, lá à frente Está alguma coisa lá à frente Também não tenho fucking ammo aqui Só tenho 3 balas Deixa ver o que é que se passa aqui Não tem ninguém lá à frente Eles ativaram Abriram a porta e levaram com o primeiro Já fechei a porta outra vez E meti outro gacho Alguém tentou entrar pela frente Estão a comer com o gacho, agora deve ser lá atrás Deve ser lá atrás É lá atrás, dá para ver no mapa É, já estão Eu tenho o ultimate, posso atirar mais um Vou entrar Cuidado Cuidado Vou meter mais um gacho ali Cá foste Vou puxar Não tenho mais balas Estou puxando Como teria o gacho? Vou atirar o gacho na minha zona Só para meter nojo Apanhem as balas todas Que puderem E pomos lá dentro só Medem os metros todos Acho que está aí mais gente Vocês estão sem shields Tem shields aqui 4 shields para vencer Pensei que este gacho só tinha gacho Só tinha 6 coisas de gacho Mas não Olha, vou pôr aqui as maiores de caché Mete o Q assim que tiveres Pensei Vou usar só heavy ammo Jorges Usa shield Eu tenho Eu tenho Olha só Alguém tem short Gané a mão Está ali Eu atirei sem querer Eu tenho 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 Tenho Uma caravanha Já não estou usando Vou meter mais gás em todo lado Mas agora temos que avançar Mano O ringo já não vai ser aqui Temos 1 minuto e meio Vamos sair pela frente ou por trás? Pela frente? Na direcção dos minutos Apanhem estas cenas Alete é maior preciso alguma Alguma Obrigado Ok Vou deixar isto tudo armadilhado na mesa Ninguém vai atravessar por aqui Ninguém vai atravessar por aqui Vou mandar ulti Ulti Está aqui uma ziplane Que a puta meu Está aqui uma squad assassina Aqui Já deixamos uns caixenzinhos Parece que não Matei 3 Está aqui um squad Já temos todos Lvl 3 Knockdown Ah Quem é que foi que fez isso? Ah Knockdown Pode ser Calha assim Já tenho Pronto Temos todos O bunker está todo armadilhado Vou fechar isto Fechar aí para quem decidir atravessar por aí Está aqui uma Mozambique Que sorte É lá Eu nunca tinha visto uma longbow full roxa da epica Vocês viram a promoção deles dos 50 milhões Eles a zerem não sei quantos milhões de care packages chamados Não sei quantos milhões de milhas One Mozambique kill Olha está aqui um care package que ainda não foi reclamado Vamos lá vamos lá Pode ter uma massive ou caralho É que parece não só 5 squads Está aqui gente Está aqui 1 down Tatei 2 Ah não, ajuda 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 aqui Este Só falta este Só falta este Só falta este Aqui, aqui Tem alguém com uma Sena Dourada Boa da Mad Kids aqui, alguém que leve Boa da Mad Kids ali dentro Vou já ir buscar Já tirei, não vale a pena Que a puta meu, dei tanto dano Aquele filho da puta, meu gente de merda Que a puta meu Que a puta meu Tá aqui um Phoenix Kit, mais Mad Kids Seringas, Seal Cell Oh man, tem aqui aquela mira espetacular Para ver através do coiso Mais Phoenix Kits aqui Na de baixo tem granadas Não, já não tem Levem todos os Mads que tiverem ali Já levei tudo Aliás, já escolhi Mix, já tinha Eu tenho 8 Bora para ali? Não, estamos aqui já a BDT Oh Phoenix Kit aqui, mano Eu já tenho Tenho aí mais Mads então Tenho aí mais Mads Linha de cima amiga Um momento Um momento Um momento Vico junto agora Manda-te alguma coisa Não Apenas que ninguém tem fumo. Alguém tem o Altman, Accelerant. Daqui a 5% tem o Gas. Apenas 30 segundos. O ring move. Alguém tem o Altman, Accelerant. Alguém tem o Altman, tipo uma estupidez. Ficou lá na caixa. Ficou lá na caixa para 80. Toma Heavy. Alguém quer Heavy? Nem eu. 80 balas de... Já sei que está aqui Montstavis. Eu estou com o Wingman. Já posso atirar, Altman. Aqui estamos dentro, Ficou. Aqui estamos. Mas não estamos muito curtos. Melhor onde remei que está. Estamos dentro. O problema é que são mais 3 squads. Sem sermos nós. Eles vão ter que andar aos tours sem ser nós, mano. Se não vier ninguém é da nossa escolha. Eu estou a ver as costas. Estou a ver ali do aeroporto. Elas estão nas casinhas, é isso? Não, não. Não quero nada. Obrigado. Quando virmos milho, vou atirar o gás para o meio deles. Mas estamos bem de longe, irmão. Estamos para aí 50, 60 metros deles. Do ring, do ring. Estamos a esperar. Claro. Minuto e meio agora. Nós somos os que estamos mais longe, não. Por isso, não nos é muito conveniente. Vou atirar aqui uma armadilhazinha só para a nossa beira. Estamos lá em 20 segundos. Eu sei. Só que já estiverem lá os gás a disparar contra nós. Sim. Eu tenho o Bamboozle também. Há um que tem que ser só lugar. Deixamos, qualquer coisa deixe-me entrar primeiro. Que eu fique invisível com o meu ulti. Ok. Ponham um Phoenix Kit como pré-definido já. Se eles pediram era estar a batatada todos, caralho. Há um que é só de um gás. Alguém tem uma granada? Atirem uma granada em direcção ao ring. Que eles não vejam bem que vem. Não, não. Fala-se. Pode ir embora. Sei lá se não veem. Não sei. De um ring que a princípio de trás já ninguém vem. Já ninguém tinha tido tempo suficiente para... Não, isso não. Só se tiver com uma mochila dourada e... E vira-me. Tens a mira dourada. Não tens O, Jorge? Eres tu que deveria estar a dar scout. Não tenho fumo, né? Ai ai ai. Não precisas de fumo. É um vermelho com o O sem fumo. Olha, acho que está... Vamos, vamos correr em direcção àquela casa. Não vejo nisso. Sim ou não? Sim, 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 sim. Acalma aqui. Vamos meter o gás todo ai, né? Tem aqui o Mark Starling, Clef. Se eu atirar o gás por onde o ring vai ser? Estou mesmo aqui atrás desta pedra. Temos, temos de andar. São 15 segundos. Vou atirar o gás por lá. Não chega lá. Aproxima-te mais, aproxima-te mais Jorge. Já estou. Vocês é que não estão aí por lá. O gás está aí no carro. Os dois aqui do lado esquerdo. É aqui. Os dois aqui do lado esquerdo. Aqui. Estou a fronze através da ponte. Estou a fronze através da ponte. Querem ir lá? Matei outro. Boa caralho! Matei o ultimo gajo. Foda-se. Olha, a mira dourada decide um jogo. Eu estava a ver gajo. A mesma, eu estava a vê-lo. Eu tinha uma light. Bom jogo, caralho. Boa gravação. Jogámos muito bem, caralho. Foda-se. Olha, isto é damage de gentler crescida, meu. Olha, não é só isso. 6-6-5 é muito bom score. É a puta do bunker, man. O bunker quando... O bunker quando corre bem, olha. Está nisto. E sempre levámos o Jorge às costas, meu. É eu, man. Foda-se. Sim, que eles não chegam, foda-se. Era só para ficar gravado. Sabes que se eu fizer set, já o tenho que publicar lá naquele... no canal. Já não...